Ação dos Sangradores aqui, gente, já se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos lá. O Movimento Nacional de Produtores e Sangradores da Borracha recebe apoio da deputada Beth Sayão em reunião. Representantes reivindicaram que demandas do setor cheguem ao governo federal. E solicitaram reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Movimento Nacional de Produtores e Sangradores da Borracha Natural se reuniu com a deputada estadual Beth Sayão, do PT, para apresentar as demandas do setor. Sendo a principal delas o aumento da aliqueta do imposto sobre a importação da borracha natural de 3,2% para 35%. O encontro foi realizado na quinta-feira, 9 de fevereiro, em Catanduva, interior paulista. Produtores e Sangradores sensibilizaram a deputada ao expor a atual situação que o setor enfrenta, ao competir com países internacionais no mercado da borracha natural. Além de problemas como alto custo de produção e baixo valor recebido pelo quilo do látex, um dos pedidos feitos à deputada estadual é pela articulação de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o assunto. Beth Sayão disse que o movimento possui uma causa justa, ressaltando que pretende facilitar o diálogo do setor com o governo federal. Abre aspas. Vamos fazer um esforço grande para conseguir conversar com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Os dois órgãos que cuidam dessas aliquetas, assim podemos fazer com que eles entendam que é preciso aumentar essa taxa de importação da indústria para valorizar os produtores nacionais, disse. A deputada reforçou que colocar o setor em evidência nas pautas governamentais será fator-chave para a resolução das problemáticas expostas. Abre aspas. A minha ideia é dar mais visibilidade ao problema. Penso em fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Por exemplo, chamar representantes dos ministérios para participar, além de produtores e sangradores. Acho que isso é fundamental. Fecha aspas. Explicou. Abre aspas. Nosso primeiro encontro foi ótimo. Com este apoio político, podemos ajudar os produtores brasileiros. Fecha aspas. Afirmou o produtor de borracha natural, Mário Miranda, um dos responsáveis pelo encontro. Abre aspas. A crasse está sofrendo muito e o sangrador necessita dessa ajuda. Então pensamos nessa reunião como um ótimo início. Fecha aspas. Cumprimentou o Natalino Freitas. Sangrador de seringueira é responsável pelo movimento. Gente, por que eu trouxe esse texto publicado pelo movimento nacional de produtores e sangradores e também parceiros aqui do canal? A gente está trazendo todas as atualizações aqui de tudo o que está acontecendo sobre essa luta nossa, né? E eu trouxe aqui para vocês porque esse é um passo muito importante, gente. Eles conseguiram conversar com a deputada Beth Sayão e pretendem usar ela de ponte para chegar até o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Isso é um passo muito importante, gente. Eu vou estar mostrando umas fotos para você aqui, ó. Aqui é a deputada. Vou até curtir aqui. Ó, aqui são os organizadores do movimento. Sabe, esses caras que fizeram acontecer e por causa deles que a gente chegou até aqui. Aqui tem nossa parceira Gisele, né? E o nosso parceiro Mário, né? O criador da petição. Nosso parceiro Natalino e o parceiro Mário, né? Vou estar curtindo aqui todas as fotos porque é mais do que merecido, né? Ó, a Gisele, a deputada e o seu Mário. Então, gente, isso foi um passo muito importante para nós. E a gente vai chegar no Fernando Haddad logo mais, se Deus quiser. E vai colocar ainda mais força nesse movimento que já está incomodando muito peixe grande por aí. E logo, logo a gente vai começar a ver os resultados, gente. Mas foi isso, gente. Um forte abraço e até mais.